Olá, bem-vindo ao nosso canal, venho para mais estas notícias do mundo dos famosos. Trago para vocês duas notícias e delas uma triste notícia de um grande músico conhecido que infelizmente morreu, deixando seus fãs arrasados. Mas atenspeço a todos que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Vamos para a primeira notícia. Infelizmente morreu o músico José Henrique Campos, conhecido como Caniço, baixista da famosa banda Raimundos. O artista tinha 57 anos. A informação foi confirmada pelo empresário do músico, Denis Porto. No perfil do baixista no Facebook, uma publicação informou aos fãs que ele havia sofrido uma queda após desmaiar e que estava a caminho do hospital. A postagem pedia aos seguidores que formassem uma corrente de orações. No entanto, a morte foi anunciada uma hora depois. O músico ficou conhecido por fazer parte da formação original dos Raimundos. Ele também foi integrante do grupo de Rodolfo Abrantes, o Rodox. Formada em Brasília, a banda Raimundos lançou nove álbuns de estúdio e emplacou diversos hits nos anos 1990, como Eu Quero Ver o Oco, Mulher de Fases e A Mais Pedida. Com mais de 35 anos de carreira, o grupo marcou o cenário do rock brasileiro por misturar ritmos populares e letras irreverentes com punk e hardcore. Caniço deixa a esposa, Adriana Vilhena, e quatro filhos. Um grande músico que infelizmente nos deixou que ele descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares. Agora vamos falar deste grande cantor. Estou falando dele Belo. Você gostam dele? Deixe uma nota para ele de 0 a 10 nos comentários. Gente, o cantor Belo parece que sua vida acalmou um pouco. Ele que tem enfrentado várias tribulações em sua vida. A última foi que ele se envolveu em briga no carnaval e foi até expulso de camarote. Vale lembrar que ele está fazendo uma minissérie no Globo Play que está fazendo grande sucesso. E o mesmo foi confirmado na próxima Dança dos Famosos que começa neste domingo. Mas diga para nós será que ele vai se dar bem na Dança dos Famosos? Ele pode ter ajuda da sua esposa que já foi dançarina vamos esperar para ver. O que parece que o cantor sossegou das polêmicas, esperamos que ele volte a ser aquele grande sucesso. Peço que deixe o like no vídeo, se inscreva e comente sobre as notícias. Que Deus abençoe a todos e te vejo no próximo vídeo.